Olá pra você, bem-vindo às previsões do Agroclima. E nesta sexta-feira a frente fria já deve chegar à costa da região sudeste. Haverá uma canalização de umidade sobre a faixa central e também mais ao norte do país com volumes entre 20 e 50 milímetros em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e no Amazonas, o que pode sim paralisar os trabalhos no campo. No sul a chuva perde um pouco mais de intensidade, especialmente no Rio Grande do Sul e também no estado catarinense, com volumes que podem chegar a no máximo 30 milímetros, só que de forma bastante pontual. No norte do Paraná os volumes previstos são de até 40 milímetros, favorecendo para o aumento da umidade no solo. Partindo para o Mato Piba, predomínio de tempo firme e apenas pouca variação de nebulosidade. Ou seja, somadas altas temperaturas, os índices de umidade do ar vão seguir inferiores ao ideal na região. Entre o final de outubro e começo de novembro, a chuva deve seguir mais concentrada entre sudeste, centro-oeste e na faixa norte do país. Os volumes previstos vão variar entre 20 e 50 milímetros desde o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre e no Amazonas. Sendo que entre o estado Capixaba e centro-norte mineiro, algumas áreas do estado goiano e do Mato Grosso, os acumulados podem sim superar os 70 milímetros. Agora no sul do país, deve receber uma importante trégua na chuva com acumulados que não devem superar os 20 milímetros, o que vai favorecer o avanço dos trabalhos no campo, como é o caso das colheitas de inverno e também a semeadura da safra de verão. E agora chegou o momento do você no agroclima. E hoje a previsão do tempo vai para o José Silva de Naviraí, município que fica localizado no sul de Mato Grosso do Sul. E olha, sua região mal deve receber chuva ao longo dos próximos dias. Serão pancadas isoladas e pouco significativas. Em um somatório de 15 dias, são esperados cerca de 26 milímetros, o que pode ajudar no avanço da semeadura da safra de verão, já que o estado de Mato Grosso do Sul é uma das áreas mais avançadas do centro-oeste. Essa outra previsão vai para o Lívio Marques, de São Miguel de Araguaia, município localizado no norte de Goiás. Sua região ainda deve seguir sim com padrão de uma chuva mais irregular. Serão chuvas espaçadas e que não deve prejudicar o avanço da semeadura da soja. Em um período de 15 dias, são esperados cerca de 115 milímetros de precipitação. Envie sua mensagem para o Agroclima, por meio do número 67 992647810. Você também pode comentar em nossos vídeos no YouTube. E o Agroclima vai ficando por aqui. Um bom final de semana a todos e até segunda. Tchau.